Lararara, lararara E se havia, eu não quis nem reparar Acredito plenamente em meu amor, meu benzinho Diga Vou fazer-te só mais uma perguntinha Outra vez, né? De quem era aquela foto que tu tinhas Qual, amor? Em seu bolso aqui no chão, ontem caiu Pronto Amorzinho Isso sim, eu lembro e vou te confessar Só quero ver Era para com a tua confrontar Ah, é? Para ver que igual a ti não há ninguém Ah, meu bem Acredito em tudo aquilo que me diz E por isso que seremos bem felizes Tudo é bom quando há compreensão Eu confio naquele que será a minha vida E podemos com prazer dizer, querida Vem nós dois pulsar um só coração Lararar Vem nós dois pulsar um só coração Ah, meu bem Acredito em tudo aquilo que me dizem E por isso que seremos bem felizes Tudo é bom quando há compreensão Eu confio naquele que será a minha vida E podemos com prazer E podemos com prazer dizer, querida Vem nós dois pulsar um só coração Lararar Vem nós dois pulsar um só coração Larar Vem nós dois pulsar um só coração Quando você sente bater o coração Quando você sente bater o coração É o amor É o amor É o amor É o amor Muito cuidado então você temer a ter Para que tarde no futuro já sofrer Pois o amor é só com É o amor É o amor É o amor Não, não Quando você sente bater o coração Quando você sente bater o coração Descompartado em grande agitação É a certeza que o amor está chegando por aí Que nova emoção você ia sentir É o amor É o amor É o amor É o amor Muito cuidado então você temer a ter Para evitar que no futuro já sofrer Para evitar que no futuro já sofrer Pois o amor é só bom Quando dois pensam no bem Consciência e afeto existem também É o amor É o amor É o amor É o amor